Oi pessoal, dessa vez desembarcamos em Muro Alto, aqui na região de Porto de Galinhas. Vamos passar uma semana com a família, aqui no Nanai Residência, e explorar toda essa região com várias dicas, praias, coisas lindas e maravilhosas que o Nordeste tem a oferecer. A gente desembarcou no aeroporto de Recife, e lá pegamos um carro alugado pra chegar até aqui. É uma hora de distância mais ou menos. Lá no aeroporto existem várias vans pra quem aluga carro, então embarcamos em uma van da Foco, que foi onde alugamos o nosso carro, e fomos levados até o local de fato onde a gente pôde pegar esse carro pra chegar até aqui. E uma dica importante, se você reservar o seu carro através da Rental Cars, cuidado com o horário do agendamento, na hora de retirar o seu veículo, pra não pagar a mais, se não conseguir chegar no horário por aqui. A gente alugou o carro através da Rental Cars, e ela direcionou pra essa empresa. E no meio do caminho, a gente também parou no Rei das Coxinhas, um lugar pra você reabastecer as energias, e depois viemos pra cá, no Nanai Residência. Seu destino está à direita. E hoje estamos indo pras praias do Cabo de Santo Agostinho. Vamos lá, dar uma volta de bugue e passear com a galera. Durante o caminho, passaremos por um pedágio que custa R$ 10,70. Então já fica preparado pra isso, hein? São cerca de 32 quilômetros pela frente, o que dá aproximadamente 45 minutos de estrada. Chegamos ao nosso ponto de apoio, o Beach Club Bahia da Preguiça. Um lugar super agradável, com uma estrutura completa. Aqui já deixamos nossa mesa e almoço reservados, para quando voltarmos do passeio de bugue. Assim, depois de explorar todas as praias e mirantes, teremos um ótimo lugar para relaxar e aproveitar uma refeição deliciosa com a vista para o mar. Já aproveita e deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Partimos em direção às praias com o bugue do Tartaruga Tour, que saiu R$ 250,00 por bugue para 3 horas de passeio. No Instagram deles também tem outras opções e mais detalhes, e nós recomendamos com certeza. E agora a nossa primeira paradinha aqui é a Enseada dos Corais, uma região bem bonita aqui, no Cabo de Santo Agostinho. Esse lugar é muito bonito e conhecido principalmente por suas águas cristalinas e tranquilas. É perfeito para quem quer relaxar e aproveitar a beleza desta praia. Com uma faixa de areia tranquila e coqueiros ao fundo, encontramos um espaço sem movimento e um cenário que parece ter saído de um cartão postal. Aqui, aproveitamos para tirar várias fotos, pois a paisagem é realmente incrível. Seguimos nosso roteiro até a Praia do Xarel. Aqui fomos recepcionados pelos saguís. Essa praia é um espaço menor e mais reservado. E daqui da Pedra do Xarel podemos ver como ela é tranquila de movimento. Agora a nossa parada é aqui no Cabo. Coco Verde é um mirante de Itapuama. A diferença do coco, daquele coco, esse aqui ele coloca pequeno, aquele ali só coloca conta grande. Esse coco aqui a gente usa para beber, aquele coco a gente usa para fazer a cocada, para extrair o leite. Então, a água daquele outro é saloba, essa daqui é bem docinha. Então, a diferença é dos cocos, né gente? E aqui de Itapuama a gente consegue ter uma vista privilegiada de toda essa região. Vale muito a pena fazer uma parada aqui para admirar a paisagem e tirar umas fotos incríveis. Agora estamos na Praia de Gaibu, uma das mais populares do Cabo de Santo Agostinho. Ela é bem movimentada, especialmente nos finais de semana, já que é de fácil acesso e muito frequentada pelos moradores das cidades vizinhas, como Recife. Gaibu tem uma boa estrutura com guarda-sóis, cadeiras e bares à beira-mar. E também tem um pedaço tranquilo para as crianças se divertirem. Indo em direção à próxima parada, o Cabo de Santo Agostinho tem uma boa estrutura com o Cabo de Santo Agostinho. Na próxima parada, passamos aqui pela famosa tirolesa de calhetas. Para quem gosta de adrenalina, essa é uma ótima opção. A tirolesa desce em direção ao mar, oferecendo uma vista de tirar o fôlego. Para quem quiser encarar o desafio, o preço varia de acordo com a época do ano. Então vale a pena conferir antes de ir. Chegamos ao Bar do Arthur, um local tradicional aqui em Calhetas. Esse bar já foi frequentado por muitos artistas famosos e é conhecido por sua vista privilegiada para a praia. Além disso, o ambiente é super acolhedor, perfeito para quem quer tomar um drink ou comer algo enquanto aprecia a beleza da região. Aqui também aproveitei para capturar algumas imagens de cima, que mostra toda essa beleza da praia de calhetas. Antes de seguirmos para a próxima atração, aqui no caminho, no estacionamento, encontramos a loja do Argentino, que vende roupas de praia, cangas, artesanatos e lembrancinhas. Se você está procurando por algo e procura levar uma recordação para presentear alguém, este lugar é perfeito. As opções são muitas e preços acessíveis. No caminho passamos pela histórica Vila de Nazaré, que conserva aquele charme de cidade pequena do interior. As casas são simples, mas carregam muita história da época de colonização dos portugueses e invasão dos holandeses. E onde também são produzidos os licores de Nazaré, que encontramos aqui na frente, no estacionamento do Mirante da Sogra. Um lugar bastante frequentado pelos turistas, além da vista, você encontra várias barracas vendendo produtos locais, como bebidas artesanais, doces e até algumas lembranças feitas à mão. No Mirante da Sogra, somos brindados com uma vista espetacular da região de Cabo de Santo Agostinho. É muito bacana como daqui conseguimos ver toda a extensão do litoral, inclusive do porto de Suape ao fundo e até a área onde estamos hospedados, lá em Muro Alto. Do outro lado, vimos as ruínas da Casa do Faroleiro, um lugar histórico e muito bonito para tirar algumas fotos. De volta à Vila de Nazaré, o guia nos falou da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, uma das mais antigas de Pernambuco e do Brasil, fundada no século XVI. Agora voltamos ao Beach Club Bahia da Preguiça, onde já tínhamos reservado o nosso almoço. Aqui aproveitamos para relaxar com uma refeição deliciosa e desfrutar desta vista maravilhosa do mar. Foi o encerramento perfeito para um dia repleto de aventuras e paisagens inesquecíveis. Na volta para Muro Alto, fizemos uma parada aqui no Atacarejo Arcovita, um mercado que oferece ótimos preços para quem quer fazer compras com economia. Depois, seguimos até o Empório Muro Alto, uma excelente opção de mercado que também tem uma grande variedade de produtos. Ao lado, encontramos uma farmácia, um ponto útil para quem precisa de algo durante a viagem. E iniciamos mais um dia aqui no Nanáia Residência, em Muro Alto, indo agora lá para o centro de Porto de Galinhas para explorar toda essa beleza que nós temos por lá. Fazer um passeio de jangada pelos arrecifes. Vamos dar uma explorada nessa região. Bora! A distância de Muro Alto até Porto de Galinhas é de 11 quilômetros e leva 20 minutos. E se você estiver de carro, pode estacionar nas ruas, mas talvez vai pagar de 10 a 15 reais para os flanelinhas. Aqui com o pessoal, a gente vai fazer um passeio agora com flutuação por 70 reais. Em Porto de Galinhas, o passeio normal de jangada para chegar até os recifes é de 50 reais, só para andar lá e a por cima. Então optamos fazer esse de 70 com snorkel e ainda ganharíamos as fotos com os peixinhos. O guia nos levou até a Aquamarina, um lugar onde você também pode contratar mergulhos. Aguardamos nosso horário e fomos finalmente para a jangada, passando aqui pela famosa Rua das Sombrinhas, que falaremos mais tarde. A jangada aqui comporta até 8 pessoas e daqui partimos animados até uma plataforma que fica lá no meio do recife. Nesta plataforma, colocamos colete, snorkel e máscara, mas eu esqueci de filmar. Ao entrar na água, dá um pouco de medo, hein? Mas depois é só confiar no equipamento e curtir os peixinhos. A equipe de mergulho atraiu os peixinhos com comida e algumas fotos acabaram ficando bem legais. A dica é você respirar com calma pela boca e ter paciência que dará tudo certo. O tempo na água foi de 30 minutos, parece pouco, mas conseguimos aproveitar bastante. Essas são as plataformas que eu falei antes, onde colocamos os equipamentos para entrar na água. E chegou a hora de voltar para a terra firme e procurar o resto da família. Aqui na praia existem várias cadeiras e guarda-sóis, que você pode aproveitar se consumir produtos no local. E olha, por falar em produtos, a praia é cheia de opções, como milho cozido, alguns drinks bem caprichados. E as meninas aproveitaram para mudar o cabelo fazendo algumas tranças. Ficou um resultado muito legal. Olhando o Porto de Galinhas de cima, podemos ver como essa região é muito linda e bem movimentada. É pessoal, chegou o horário do meio-dia e o pessoal estava com fome. Então fomos procurar um local para comer. E aqui na Rua das Sombrinhas, achamos um self-service por R$ 29,90. Fica aqui na Galeria Porto Tropical. E pelo valor, valeu a pena, pois tinha peixe e até camarão. Aqui na Rua das Sombrinhas, é claro que aproveitamos para tirar algumas fotos. Depois seguimos olhando também algumas lojas e galerias dessa região. E voltamos à noite aqui em Porto de Galinhas e as pessoas saem das águas e vêm aproveitar a cidade. Então é bem movimentado à noite aqui e te recomendo vir aqui, curtir um pouquinho mais de Porto de Galinhas. Bora explorar um pouco mais? Deixamos o carro estacionado aqui perto e aproveitamos para começar por esta rua, que é recheada de feirinhas, várias lojas, bares, restaurantes e até caixa eletrônico para sacar dinheiro. Tchau! 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 Aqui a gente tem a Cachaçaria Porto da Pinga e aqui do lado tem a Piccola Galeria, onde a gente encontrou hambúrguer, pizza, massas artesanais, temaqueria. Um bom lugar para você que está indeciso. Nessa noite resolvemos provar um hambúrguer do Capitão Jack, parrilha e burger. E recomendamos, pois o hambúrguer veio bem caprichado. Depois de jantar é hora de comprar as lembrancinhas locais. E aqui a dica é pesquisar bastante. Alguns produtos de uma loja para outra saem pela metade do preço. Então gaste um bom tempo pesquisando, hein? Música Nessa loja aqui encontramos alguns tipos de doce e bebidas com um preço bem bacana. Música Uma outra dica é passar aqui na feirinha de artesanatos de Porto de Galinhas. Várias e várias lojas com um bom preço e muitas opções de lembrança para você levar para os seus amigos, família, para levar, para deixar em casa. Valeu bastante a pena passar por aqui. Música E aqui encerramos o primeiro episódio da nossa viagem. Se inscreva para ver São José da Coroa Grande, Maragogi, Carneiros, Recife e Olinda nos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!